Aí ali ó pessoal, você tá vendo aquelas pecinhas que eu falei pra vocês? É aquelas, tipo uma mãozinha né? De cada lado ali ó Elas vão entrar por baixo daquela viga ali ó Não sei se dá pra vocês verem aí porque o sol tá atrapalhando um pouco Muito sol demais Tá? Então aqui eu tenho um alimentador né? Da máquina Que não faz parte da plataforma O que eu vou fazer? Eu vou tá regulando ele aqui no manche né? Ó, lá ó, vocês podem ver ele abaixando ó, subindo né? Girando ó, inclinando, eu consigo inclinar ele pros dois lados aqui ó Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que, por isso que eu preciso das duas mãos né? Eu vou ter que tá mexendo no volante pra alinhar certinho lá E tá controlando ele aqui pra ele dar o encaixe perfeito na boca da plataforma lá que vocês podem ver né? Então, o alimentador encaixa ali dentro E aí, por isso que eu preciso das duas mãos Se eu tivesse uma câmera que ficasse grudada no vidro ia dar melhor pra vocês verem né? Então, eu vou abaixando ele ó Né? E vou tocando a máquina pra frente Né? Até ela chegar lá perto ó Aí eu seguro no freio Tá vendo? Lá Seguro no freio aqui E vou tocando no vidro aqui E ela pra frente Bem devagarzinho ó A hora que eu ver que deu a altura lá Daquelas mãozinhas passar por baixo da plataforma Eu vou tocar ela mais um pouquinho pra frente ó Tá vendo ó Ó Ela pegou Aí eu tenho que dar um toquinho pra baixo Pra poder encaixar lá dentro Ó Passou E Encaixou Tá vendo? Seguro no freio E vou subindo Com o botão aqui Até ela puxar a plataforma pra cima lá ó Tá vendo? Ela encaixou perfeitamente lá ó Ó Ó como é que saiu as mãozinhas por trás da Da plataforma lá ó Tá vendo? Eu vou baixar ó Ela some ó Subindo Elas encaixou lá ó Tá vendo? Então é mais ou menos assim tá pessoal? Aí depois você vai fazer a conexão ali né Das mangueiras Né? E do cardã do sem fim que fica ali do lado Mas É meio complexo tá? Não é muito fácil não Na primeira, segunda vez Capaz de vocês não acertar Tá? Mas eu vou fazendo outros vídeos aí Vou mostrando pra vocês certinho Como tirar ela de cima da carretinha né E tudo mais aí Porque ela tá em cima da carretinha Né? Puxada pelo BT ali E aí mais pra frente eu faço um mais certinho Que agora a gente só tá guardando ela aqui Já fez as manutenção Mas é basicamente isso aí tá? Paciência Tem que ter bastante paciência Ó Vou tirar ela de novo ali ó Tá vendo? Ó Baixando ela Aí eu solto do freio Automaticamente a máquina já desce Se você tiver meio inclinadinha ó Tá vendo? Ó Ela saindo de dentro da Da plataforma lá Ó Bem devagarzinho Aí no caso Antes de você terminar De vir pra trás A carretinha tem os pneus dela E como o alimentador é grande Ele pode pegar nos pneus Embaixo tá? Da carretinha Então se a hora que passar a plataforma Você ergue ele totalmente ó Pra cima Tá? Ergue ele Pra você tá podendo dar ré E sair Né? No engate e desengate aqui Então eu tô Tô virando aqui Com o braço aqui Pra poder Tá mostrando pra vocês ó Agora afastando ali Vocês conseguem ver certinho Ó lá ó Os pneus ó Da carretinha Tá vendo? Por isso que o fato De erguer ele Na hora de dar ré Não pode esquecer Que senão você estoura os pneus E a boca lá Onde você vai encaixar O alimentador aqui ó Tá vendo? Então é basicamente Prática mesmo Você tem que ir Com muita calma Da primeira vez E nunca esquecer A hora que for tirar As plataformas Primeiras coisas É soltar o cardan Tá? Do sem fim E soltar as mangueiras E o conector elétrico Que fica do lado direito Ali ó Tá bom? Valeu pessoal Até mais